É isso aí, estamos de volta diretamente no Centro de Santa Cruz aqui no estúdio móvel da TV local transmitindo para vocês com exclusividade o Desfile Cívico e Militar 2011 No detalhe aí, mais uma escola desfilando aqui no Centro de Santa Cruz Algum recado aí dos nossos patrocinadores, aí Silvio Como assim Alex, temos seu pão de céu bazar em cima da estação de Santa Cruz Consertando seu celular, seu Nextel, vendas de aparelhos de Nextel E muito mais para vocês, dá uma passadinha lá e compira nossas promoções Nós estamos no Pão de Céu Bazar, a sua melhor opção de Santa Cruz É isso aí, mais um patrocinador exclusivo aqui do Desfile Cívico e Militar 2011 Aí no detalhe aí, o Centro Educacional Estações do Ano, hein? Se preparando aí na Avenida Felipe Cardoso em Santa Cruz para fazer o seu desfile Você está assistindo com exclusividade aqui pela TV local O Desfile Cívico e Militar 2011, diretamente de Santa Cruz, Rio de Janeiro É o nosso bairro aí, através da TV local, indo para o mundo inteiro Mostrando para o mundo inteiro como é que se faz o Desfile Cívico e Militar Essa transmissão tem o oferecimento de algumas empresas Silvio, dá só o nome aí das empresas que estão patrocinando esse evento C.J. Laticínios Descartados em 2 Mereço, Crack da Praça, Restaurante Estilo, Ponte Céu, Bazar A sua melhor opção de Santa Cruz, o bar, o que é só um bar, 24 horas Do lado da estação de Santa Cruz Essa aí, são as empresas que estão patrocinando esse Desfile Cívico e Militar Você, assinante da TV local aí, conhece alguém que talvez se interessaria em assistir essa transmissão Indique aí a tvlocal.com.br Para o seu amigo, sua amiga, peça para ele fazer uma assinatura Essa é a maneira que você tem de ajudar a TV local a continuar com essas transmissões Transmitindo com exclusividade para vocês eventos dessa natureza Desfile Cívico e Militar com exclusividade Mesmo você que não teve a oportunidade de vir ao centro de Santa Cruz Está tendo a oportunidade agora de assistir aí Do conforto da sua residência, o Desfile Cívico e Militar O desfile Cívico e Militar O desfile Cívico e Militar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. É isso aí, você está ligado na TV local, você é amigo assinante, assistindo aqui com exclusividade o desfile cívico e militar de Santa Cruz. Essa transmissão é um oferecimento das seguintes empresas. O craque da Brás, Alex, que fica na rua Vipi Cardoso, Corpice 25, Barna Estação, do lado da Estação Santa Cruz, Ponte Céu Bazar, CJ Laticínio. E não se esqueceram do restaurante Estilo, né Alex? É isso aí, essas são as empresas que estão patrocinando aqui o desfile cívico e militar esse ano. E não se esqueceram do restaurante Estilo. E não se esqueceram do restaurante Estilo. Você está assistindo aí, no detalhe, o desfile da escola Ciano, não é isso? É isso aí, Alex. Muito bonito, Alex, essas crianças destiladas. E o tempo hoje está agradável, Alex. Então é um tempo gostoso para trazer toda a sua família para o centro de Santa Cruz e ver esse lindo. Olha que lindo, Alex. Que lindo desfile que está acontecendo aqui. É isso aí. Isso aí para o mundo inteiro ver aqui através da TV local, que Santa Cruz faz história, faz desfile cívico e militar bem organizado. É uma festa linda e maravilhosa que a nossa população tem todo ano. E a TV local está muito orgulhosa de ter o prazer e a honra de transmitir isso para o planeta Terra inteiro, através da internet aqui no www.tvlocal.com.br. Uma transmissão exclusiva para as assinantes da TV local. Alex, qual será a melhor banda desse ano? Você sabe que entre colégios tem essa lista, né? Eles têm um ano inteiro, eles têm essa lista de qual a melhor banda desse ano. Será que você disse qual será a melhor banda? A polo? Será que a polo vem esse ano? É, não sei, né? Vamos ver aí. O mundo inteiro está assistindo ao vivo aqui diretamente de Santa Cruz, do estúdio móvel montado aqui pela TV local no centro da cidade, para transmitir aqui o desfile cívico e militar. O planeta Terra inteiro está podendo assistir pela primeira vez ao vivo o desfile cívico e militar de Santa Cruz. Esse aí é um serviço prestado pela TV local para os seus assinantes. Uma cópia. O planeta Terra inteiro está assistindo ao vivo aqui dentro do 22 mil, E aí 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 Transmitido ao vivo para todo o planeta Terra pela tvlocal.com.br Você assinante da TV Local assiste com exclusividade todo o acervo da TV Local São milhares de horas de quatro anos registrando a história de Santa Cruz Os maiores eventos de Santa Cruz nesses últimos quatro anos você assiste aqui na tvlocal.com.br Você que conhece alguém que não é assinante da TV Local Convide a ele a prestigiar o trabalho da TV Local Assinando mensalmente aqui a TV Local para ter acesso a todo o acervo de vídeos da TV Local Nós temos aí todos os últimos quatro anos do desfile cívico e militar de Santa Cruz Os maiores eventos que aconteceram em Santa Cruz, Carnaval São milhares de horas registrando a nossa cultura Você que ainda não é assinante, assine Dessa maneira você além de ter acesso a essas imagens Você ainda vai estar ajudando a TV Local a continuar fazendo esse trabalho De mostrar a nossa região para o mundo inteiro Seja um patrocinador da TV Local Assinando para assistir os conteúdos da TV Queira você além de ter acesso a todos os conteúdos da TV Local Queira você além de ter acesso a todos os conteúdos da TV Local Queira você além de ter acesso a todos os conteúdos da TV Local Queira você além de ter acesso a todos os conteúdos da TV Local Queira você além de ter acesso a todos os conteúdos da TV Local Queira você além de ter acesso a todos os conteúdos da TV Local Mais uma escola, então terminou aqui o desfile cívico em Santa Cruz Vamos aproveitar esse intervalo aqui entre outra escola, a próxima escola E vamos fazer uma paradinha para o nosso intervalo comercial A gente vai aos nossos comerciais, volta já já Não saia daí, hein?